Olá, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que nós começamos esse curso voltado para o estudo da comunicação não violenta e a aplicação prática das ferramentas da metodologia Acordos de Paz. O meu nome é Cristiana Gonzaga, eu sou juíza titular do Juizado da Violência Doméstica do Recanto das Emas e eu tenho direcionado o meu estudo para a comunicação não violenta como um caminho para o alcance da paz dentro do sistema judiciário. Nós vamos começar o nosso curso em grande estilo porque nós estamos aqui hoje com a minha amiga, minha colega, doutora Carla Patrícia. Tudo bom, Carla? Tudo bem. Que bom, bem-vinda. Obrigada. É um prazer enorme ter você aqui. Eu que agradeço. Então, a doutora Carla Patrícia, ela se aposentou aqui do Tribunal de Justiça em 2016, quando da aposentadoria estava titular na 23ª vara da Cível de Brasília e isso depois de 18 anos dedicados à magistratura. Antes disso, foi jornalista, né? Trabalhou nas décadas de 80 e 90, né? E, além disso tudo, é mestra, é mestra e doutora, né? Em Direito das Relações Internacionais pelo Unicef, né? Professora da Escola da Magistratura aqui e do IAD. E hoje a nossa proposta é começar com essa conversa, né? O objetivo é apresentar para vocês o contexto em que a comunicação não violenta, né? As ferramentas da escola da mediação, das escolas de mediação, os círculos restaurativos e as vivências do acordo de paz, eles se mesclam com o estudo do direito e a prática da atividade jurisdicional como um todo, né? Então, a doutora Carla, a partir da sua trajetória, né? Vai contribuir com a gente, né? Conduzindo essa conversa na forma de uma entrevista. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade, é uma felicidade estar aqui, porque não tem nada melhor para um professor do que estar ao lado de um ex-aluno como seu colega. É o caso da Cristiana. Então, é profundamente feliz para mim estar aqui. E para mim também. Muito feliz. Cristiana, eu queria que primeiro você contasse para a gente sobre a proposta desse curso e um pouquinho da sua trajetória, do seu caminho em relação a esse tema. Pois é, então, eu vou iniciar amarrando o contexto em que eu conheci a comunicação não violenta, né? E eu iniciei esse estudo que consiste em identificar o caminho para a efetivação dos valores constitucionais e dos princípios também previstos na lei, né? A partir dessa ótica da comunicação não violenta. E eu estou falando aqui da comunicação não violenta, mas eu acho importante deixar claro que os fundamentos da CNV, eles também dão sustentação para várias escolas da mediação, né? E também para a justiça restaurativa, né? A comunicação não violenta, ela constitui como uma base dessas escolas também, né? E então, para contextualizar essa trajetória, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou servidora pública há muitos anos, né? E em 2009 eu fui aprovada, finalmente, né, doutora Carla? Depois de... né? A senhora acompanhou bastante isso aí, né? Então eu fui aprovada no concurso público, né? E passei a ocupar um dos cargos de juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né? A aprovação me deixou muito feliz. Eu senti com a aprovação que eu tinha chegado onde eu queria chegar, eu senti os meus esforços recompensados, né? Eu queria... Cheguei aqui, assim, eu queria ser uma boa juíza, né? Colocar em prática os ensinamentos que eu tinha conquistado, o conhecimento da lei, da doutrina, né? Do entendimento jurisprudencial. Só que aos poucos eu fui percebendo que, diferente do que eu podia imaginar, a aprovação no concurso público não foi só um ponto de chegada. Ele foi também um ponto de partida, né? Pra uma nova fase, pra um novo momento mesmo, né? Eu não... Durante o exercício da atividade do cargo, eu fui notando um hiato, né? Entre a aplicação adequada do ordenamento jurídico, que a gente aprende, passa no concurso, né? Incluindo o entendimento jurisprudencial e a atualização do entendimento jurisprudencial, né? E a efetivação dos valores, da justiça, da paz, que eu considero o seu propósito do poder judiciário, né? Então, assim, será que a paz estava chegando na vida das pessoas, né? Na sociedade como um todo? E aí eu comecei a entrar em contato com esses questionamentos. A atuação do poder judiciário conduz as pessoas à solução dos seus conflitos, mesmo, né? O trabalho do judiciário contribui pra que as pessoas e a sociedade sejam conduzidas pro alcance da paz? Elas vivam em paz, né? Tenham mais paz nas suas relações? Ou seja, será que a sociedade, ela tá realmente mais pacífica? Ou pelo menos, se tornando, né? Num caminho pra se tornar mais pacífica? Num primeiro momento, eu até vi essas, olhei pra esses questionamentos e me satisfiz com a constatação de que, bem, se a gente tá aplicando corretamente o ordenamento jurídico, né? Com seriedade, com responsabilidade. O ordenamento jurídico tá sendo respeitado nas decisões. Isso tá acontecendo comigo e é o que eu vejo acontecer com a maioria dos colegas também, né? Então, eu pensei, tá tudo certo, né? Só que, de tempos em tempos, surgiam algumas situações específicas, foram surgindo, que me traziam de novo pra essas questões, né? E é assim que você percebe esse ato? E é aí que eu percebo esse ato. Né? Assim, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, então, que eu vi aquele, todos aqueles valores expressos ali no Código, né? Eu vi que tinha mesmo esse elo perdido entre o propósito do Poder Judiciário e o resultado do que a gente tava produzindo. Nesses estudos, então, que eu vim fazendo, principalmente do Código de Processo Civil, né? Eu fui vendo que o ordenamento jurídico, do jeito que ele tá redigido, ele clama por uma sociedade mais justa, mais solidária, igual, né? A gente tá estabelecido no Estado Democrático de Direito. O centro do Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana, é um dos seus fundamentos, né? Os princípios que dão sustentação pros fundamentos da dignidade da pessoa humana, eles estão espalhados por todo o ordenamento jurídico, né? E a gente também fala em cooperação, boa fé e etc, né? Então, tudo isso tá positivado, né? E dirige-se pra busca da satisfação do valor primordial, que é a plenitude do ser humano. Cristiana, quando você se deparou com esses questionamentos que você levantou agora, qual foi o impacto que você sentiu na sua trajetória, no seu caminho? Então, na Índia, a gente tem um... Eles têm um tipo de ditado que fala assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E eu interpreto assim, esse momento, dentro desse ditado assim, a gente é levado nas nossas crenças até que os nossos questionamentos mais sinceros começam a bater na nossa porta mesmo, sabe? E nessa hora que a gente começa a questionar as nossas crenças, novos caminhos começam a se abrir, né? E aí a gente segue por esse novo caminho, encontrando as respostas e nesse mundo evoluindo de uma forma individual e também no coletivo, né? E aí foi nesse contexto que eu comecei a estudar a mediação de conflitos, né? Passei por uma formação em justiça restaurativa, fui procurar, né? E iniciei um mestrado também em mediação e solução de pacíficas de conflito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto